Bom, o programa Conexão de hoje está aqui com o Vitor Martim, que é um tapense muito querido aqui pela cidade. Possivelmente você já conhece ele de matérias no Diário Gaúcho, já teve uma repercussão aí bastante grande. Porque o Vitor Martim, em setembro, ele precisa ir para a Tailândia, mais especificamente em Bangkok, realizar um tratamento especial com células-tronco para justamente ficar bom e ter possibilidade de desenvolver sua vida juntamente com a sua família. O Vitor é um cara espetacular, acho que só tem um defeito porque o Vitor é colorado, Vitor? Sou. É colorado mesmo? Sou. Está sofrendo agora na segunda divisão? Não. Não? O Vitor é um jovem muito bacana que está, apesar das dificuldades, levando a vida com muita alegria, muito otimismo. E qual o intuito e qual o objetivo desse programa da Conexão? Qual o objetivo de juntar a Prefeitura e a Lagoa TV nessa campanha institucional? É porque para o Vitor conseguir esse tratamento especial de células-tronco, ele precisa chegar a uma quantia de dinheiro perto dos 150 mil reais. Então, por isso, na edição de hoje, a gente vai disponibilizar aqui uma conta no qual empresas, mas qualquer ajuda é bem-vinda. Qualquer pessoa que esteja neste momento nos assistindo aqui no programa Conexão da Lagoa TV, nessa campanha da Prefeitura, pode sim nos ajudar. O que o Vitor tem hoje? Hoje, ele nasceu com essa enfermidade? O que está acontecendo? Ele tem a hemáformação congênita, né? Mielo-meningocele. E tem a bexiga neurogênica, intestino neurogênico. E é isso, né? E agora vocês estão tentando completar esse dinheiro, ainda falta bastante, né? Que é 150 mil reais, para fazer um tratamento especial que só tem lá na Tailândia, né? Sim, são seis aplicações com células-tronco, né? E lá, conseguindo dinheiro, já tem essa articulação para conseguir fazer o tratamento lá? Sim, é tudo nesse valor, é tudo incluído, né? E conta um pouco da rotina do Vitor, que é um cara, uma energia muito legal, um jovem muito bacana ali, só de chegar perto dele a gente fica feliz. Vamos falar um pouco da rotina aí dele. Ah, ele é um menino na alegre, faz, brinca com a agonizada, vai a... ele estuda, né? Claro. Então, fora os problemas que eu citei, é uma... Espetacular. É. Bom, pessoal, e para o Vitor continuar estudando e desenvolvendo a sua vida juntamente com a sua família. Então, todos nós temos que ajudar. É um apelo também para as grandes empresas. A gente sabe que as grandes empresas aqui da região assistem também ao nosso programa. E talvez um orçamento assim, com uma quantia maior, sempre uma empresa consegue fazer através de uma articulação. Esse vai ser o objetivo do nosso programa, mas você que está nos assistindo nesse momento e se sensibiliza com a história do Vitor, que é uma história como a de todos nós, uma história de um menino buscando saúde, buscando justamente o aprimoramento da sua vida, você também pode ajudar na conta que a gente está colocando aqui na tela agora no nosso programa Conexão. Conexão 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 Conexão